Eu, é? Um projeto de aula está rendendo bons frutos da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale. Materiais recicláveis que se transformam em aparelhos de fisioterapia, que já está sendo usado pelos estudantes no curso e também será colocado à disposição da comunidade. Elaís e Cidral têm os detalhes. O que parecia não ter mais utilidade, agora é usado como aparelho fisioterapêutico. O trabalho foi desenvolvido por alunos do quarto período do curso de fisioterapia da Univale. E unindo teoria e muita prática ajuda tanto os seres humanos quanto o meio ambiente. Esse tema meio ambiente e sustentabilidade, ele já permeia o curso de fisioterapia em vários momentos. Mas nós sempre trabalhamos em relação ao compromisso do cidadão. Essa foi uma experiência para aproximar da realidade profissional. Por isso nós escolhemos uma primeira experiência, uma atividade, por ora ainda não é um projeto, de trabalhar esse tema com uma disciplina extremamente técnica, na qual os acadêmicos aprendem a desenvolver exercícios, aplicar exercícios. Então o nosso objetivo era aproximar o tema, sustentabilidade, reciclagem, da realidade profissional. O projeto piloto empolgou os alunos, que foram atrás de materiais que seriam jogados fora e deram uma nova vida para eles. O nosso grupo foi composto também por meninos, então eles que mexeram com parafusos e tudo. E a gente fez um estimulador para força de punho e dedos, que apertando assim o paciente vai estimular a força do antebraço, aqui da mão. A gente utilizou cano de PVC, parafusos, molas, tudo que a gente tinha em casa para reutilizar. Então como o recurso foi desenvolvido na disciplina da professora Vera, de recursos cinéticos. Então a gente teve a ideia de buscar um cano de construção para montar essa tala imobilizadora, que serve para pacientes que por algum motivo precisam ficar com o tornozelo imobilizado. Então ela, como se pode ver, ela tem essas aberturas nas laterais, justamente para prevenir as úlceras de pressão, que acabam acontecendo no calcânio, nesse caso. Então a gente utilizou materiais simples, que cada uma do grupo tinha em casa. O cano, de material de construção, foi revestido com um tecido, que a gente tinha em casa também, espuma e o velcro para ajudar na mobilização do tornozelo. Então foi basicamente isso. Esse aqui é um estimulador, receptores da planta do pé, que ajudam a gente a manter a posição ereta quando está em pé. A gente foi pegando tampinhas que estavam em casa, que não estavam sendo utilizadas, parafusos também, que sobraram, e canos de PVC e arame, e montamos esse estimulador aqui. E como é que foi essa experiência? Foi muito bacana, que a gente deu um outro fim para os materiais que talvez nem iam ser utilizados. E você lembra daquele brinquedo infantil, o Vai e Vem? Pois é, ele também é usado como um aparelho de fisioterapia, principalmente para ajudar na postura. Pacientes que têm problemas respiratórios costumam ter uma postura mais fechada. Com ele, a postura deve voltar a ficar ereta. E a ideia deu tão certo que os aparelhos já estão sendo utilizados na clínica de fisioterapia da universidade. Como o resultado foi muito bom, era uma experiência, na verdade, né? Nós não sabíamos o que é que nós encontraríamos, o que teríamos de resultado. O resultado foi muito bom, principalmente sob o ponto de vista funcional. Cada um dos recursos criados realmente tem uma função. E eles, tanto que eles já estão sendo utilizados na clínica de fisioterapia. Os pacientes que fazem fisioterapia na nossa clínica já fazem uso dos materiais. Todos os recursos já estão sendo utilizados por pacientes.